Haha.. Ahori.. Viço vidit vixu.. Que viço vidit.. Viço vidit vixu átma é joo.. Viço vidit vixu átma é joo.. Côr hai sim um vixo dê Côr hai sim um vixu dê Jô viço vidit vixu átma é Côr se um vixu dê o que ela tem O que é isso? Marquish dee o sabridade Marquish dee o sabridade Música Música